E aí pessoal, tem como aproveitar uma antena da Claro para você fazer uma HDTV sem precisar gastar um rosto de dinheiro. Veja bem, só fazer a ligação aqui do negativo com o positivo, colocar essa pecinha chamada balão, custa dois reais e simplesmente duas latinhas de cerveja. Olha aí, perfeito. E aqui, depois só posicionar a antena em direção à receptora, pronto. E fica perfeito, agora eu vou mostrar a vocês como é que está lá dentro de casa. Agora veja, sem um sinal, a antena sem sinal. Então, agora eu vou posicionar o cabo. O cabo da antena que vai ser colocado aqui atrás, para ver a recepção, para posicionar a antena. Vamos lá, agora o cabo. E aí vai dar o sinal. Perfeito. Vou deixar a gente pegar. Vamos lá. Veja aí. A mão de pizza, com massa de pôr, sem farinha, deliciosa para você fazer aí na sua casa. Onde canais? E aqui ele está preparando um pano. todos os canais na beleza gastou apenas dois reais e duas letras de cerveja e uma antena velha que estava aí da Claro da Sky você pode aproveitar e fazer isso não precisa gastar de 120 a 150 reais para uma antena HDTV que isso não existe é só isso pessoal bom proveito